Hayda 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 Foi quem? Foi quem? Fell quick Não fica ali porque, ali vai ser lugar para推 entrar Você fica na parede lá, vocês duas Fica encostado naquela parede e os demais Vem tudo pra cá Vem tudo pra cá Ó, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau Fora, gente! Fora, carrasco! Dois, nome? Peixe marido Pus aqui! Ares é um verdadeiro Só de aceitaria! Fora, gente! Para, sonho! Para com isso! Isso explica toda a história Houve sim há 30 anos Um naufrágio em nossas praias Onde uma mulher e duas crianças Foram encontradas desacordadas